Música E muita gente não sabe, mas existe um espaço em Manaus que comporta museus e até malocas. O visitante pode conhecer bem de perto a cultura indígena. O Centro Cultural Povos da Amazônia é a nossa dica de lazer desta sexta-feira. O lugar dos festivais. Música Dos esportes. E também do conhecimento amazônico. Música Já pensou em conhecer de perto a rotina dos indígenas? Até malocas existem por aqui. Miguel, indígena da tribo Desano e guia do museu, fala do significado de cada objeto usado nas aldeias. Como que ele caçava, como que eles pescavam, o que que eles faziam dentro da malocas. Música A ideia do Centro Cultural dos Povos da Amazônia é valorizar a cultura amazônida. O visitante tem à disposição um cinema com mostra de documentários. E um memorial sobre a vida do pesquisador Mário Ipiranga. E o acervo dele com mais de 15 mil livros. Abriga ainda o Museu Homem do Norte. E uma infinidade de peças, vídeos e até sons indígenas de tribos de várias regiões. Música Arqueologia com formato diferente. Aqui nesta parte da arqueologia, o deficiente visual que vier visitar tem a chance de sentir mais de perto as peças que estão sendo expostas aqui. Quem vai explicar mais sobre isso é a Carla. Ela é uma das guias do museu. Carla, como é que funciona essa simulação? É bem interessante, né? Sim, é muito interessante. Aqui o deficiente visual, ele pode saber como é realmente, que é aquele objeto que a gente está falando. Então foi esse o diferencial que o Museu do Homem do Norte resolveu pôr. Então, nós abrimos a vitrine, eu dou a peça na mão dele, dela no caso, ela vai tocar, vai saber o que era, no caso desse objeto, que é uma lâmina de machado. A gente pede que ela levante, mostra o amolador e vamos fazer a primeira simulação. Então ela toca, leva, vê como era que amolavam as pedras de machado naquela época, as lâminas, e aqui ela vai fazer sozinha e ter sua própria experiência. Tchau, tchau, tchau.